Jogo aberto é ser de volta e hoje ao vivo aqui no estúdio está o técnico do Barra, Eduardo Souza. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde a todos os telespectadores do Jogo Aberto. Um prazer falar com vocês hoje. Falta pouco para a estreia do Campeonato Catarinense. O Barra entra em campo no próximo domingo, dia 21. Como é que está a expectativa de vocês aí para mais um ano no estadual? A expectativa é muito boa. Nós estamos completando a nossa oitava semana de treinamento. É um grupo novo que trouxemos alguns jogadores remanescentes, alguns jovens também. Mas fizemos uma boa pré-temporada, vários jogos treinos, preparativos para o catarinense. E estamos muito confiantes em fazer uma boa campanha novamente com o Barra, para que o Barra continue subindo dentro do cenário catarinense. É um campeonato muito forte, mas a expectativa nossa é de fazer uma boa campanha dentro do campeonato. Bom, Eduardo, qual que é o objetivo do Barra? É o terceiro ano do Barra no estadual, na elite do estadual. Tem a Série D. Qual que é o objetivo do Barra no estadual e na Série D? Então, Tatiana, o primeiro objetivo no estadual, claro, é tentar novamente essa vaga na Série D, né? De 2025, porque o campeonato estadual é classificatório para a gente. Então, é passar ileso pelo rebaixamento, brigar pela essa classificação na Série D. E, quem sabe, depois, classificando entre os oito, a gente galgar coisas maiores, como foi esse ano de 2023, né? Bom, o primeiro adversário é o Brusque. Você jogou em casa. Já deu para dar aquela estudada no adversário? Ah, o Brusque é um time qualificado. O Luizinho já está há um ano lá, conseguiu os objetivos, né? O principal, o acesso, né? Muitos jogadores conhecidos, não só do futebol catarinense, mas do cenário nacional, né? Nós já estamos estudando, já estamos mapeando os jogos do Brusque do ano passado, porque com o mesmo treinador você consegue ter um parâmetro um pouco maior. Sabemos a dificuldade, vai ser uma estreia pesada para o Barra, mas esperamos fazer um bom jogo, jogar de igual para igual com o Brusque e, quem sabe, estrear bem nesse catarinense. Bom, quase uma semana para o campeonato catarinense, o Barra está pronto? Barra, praticamente, né? É claro que agora nós temos aí o último jogo treino amanhã contra o Joinville e aí a última semana, mais uma semana de ajuste, né? De definir realmente a equipe. Claro que nós priorizamos na nossa montagem uma equipe aí muito homogênea, com jogadores mais ou menos dentro das mesmas características por posição, já que a gente tenha uma briga sadia entre eles e a última semana é mais de alinhamento, mais de ajuste fino e definir realmente a equipe que inicia essa campanha pelo Barra. E controlar a ansiedade, né, Eduardo? Muito obrigada pela entrevista hoje. Sucesso para vocês aí nesse estadual. Obrigado, Tatiana, e um prazer falar com vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.